No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, a bomba da noite! Surgiu o primeiro nome de um centroavante para ser o novo reforço do Grêmio. Agora, entramos em outubro. Agora vão começar a surgir nomes, conversas, negociações para o mercado da bola do início de 2024. Fica aqui comigo que a gente vai falar bastante sobre tudo que estiver rolando referente ao mercado da bola para o Grêmio, beleza? Antes também eu quero falar pra vocês, gurizada, IAFC lançou e eu sei que tem muita gente que quer dar um presente pro seu filho ou pra si mesmo, quer comprar, quer jogar no Playstation 5 ou no computador ou então no Xbox. Mano, entra então no site que está no link do comentário fixado ou até mesmo na descrição. Entrou lá, é um link que vai ter desconto em tudo, em qualquer jogo, inclusive o IAFC. Também tem descontos em cards, né? Pra vocês comprarem cartões pré-pagos pra vocês comprarem aí jogos na PSN, na Xbox Live. Então entra lá no site, é uma loja confiável que é a Eneba. Eneba confiável e está com um link com desconto para vocês, meus inscritos e seguidores, beleza? Entra na Eneba que vocês não vão se arrepender, beleza, gurizada? Vamos lá então, vamos falar sobre este jogador. Surgiu então o nome e é o nome de um jogador que, ó, há um tempo já foi citado para o Grêmio contratar. O nome deste jogador é Funes Mori. Isso mesmo, jogador de 32 anos, possui aí menos de um ano de contrato com o clube do Monterrey, lá no México, está sendo, então, analisado. Informação aí que está chegando hoje, tá? A informação sobre o Funes Mori estar sendo novo, pretendido para ser o centroavante do Grêmio. O Grêmio então começou oficialmente o seu trabalho de análise para estar, então, verificando os reforços para 2024. E, obviamente, o Grêmio deve perder Soares, é o que tudo indica. E, com isso, o Grêmio está de olho principalmente num centroavante. Até porque trouxemos um centroavante para jogar junto com o Soares, é um centroavante meio segundo atacante, que é o João Pedro Galvão, só que não está mostrando a que veio. Então, por isso, o Grêmio está muito preocupado e de olhos no mercado, de olhos no mercado aí para trazer um centroavante. O nome, então, é do atacante Rogelio Funes Mori, de 32 anos. Ele defende o Monterrey do México, com passagens aí pelo Benfica e também pelo River Plate. O jogador argentino e naturalizado mexicano foi oferecido por intermediários aí para membros do departamento de futebol do nosso tricolor, do Grêmio. E a informação inicialmente foi trazida pelo Caliel Dorneles, tá, galera? Então, essa informação é do Caliel Dorneles. Então, o Funes Mori foi oferecido ao Grêmio o desempenho receito do jogador e do seu nível técnico, né? Um jogador de 1,90m, agradaram demais aí os membros da direção do Grêmio. Entretanto, o entendimento é de que outros jogadores com qualidade parecida ou até superior podem aparecer no mercado para ser este novo centroavante substituto de Soares para 2024. Nessa temporada, o Funes Mori tem 13 jogos com 2 gols marcados e 2 assistências. O seu contrato vai até junho de 2024. Ou seja, ele estaria, sim, disponível para assinatura de um pré-contrato para o início do próximo ano, agora 2024, que vai facilitar, então, a sua negociação caso o Grêmio realmente tenha interesse e dê avanço nesta negociação. A carreira do Funes Mori são de 472 jogos com 203 gols marcados e 61 assistências. Seu valor de mercado é aproximadamente 3,2 milhões de euros, equivalente a 17 milhões de reais. Beleza, galera! Quero saber muito aí o pensamento de vocês sobre Funes Mori. Já ouviram falar? Acham que é um bom nome? Muitas pessoas estão gostando desse nome. Funes Mori, um baita centroavante que o Grêmio está de olho e convenhamos que realmente é um nome muito interessante. Jogador de 32 anos, 1,90m, metedor de gols. Tamo junto, gurizada! Deixa teu like, te inscreve no canal e comenta tua opinião aí. Valeu! Abraço! Fui! 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 Se inscreva no canal.